Segure tudo que não for demais Segure tudo que for conquistado Segure tudo que não for demais Segure o braço do seu namorado Segure a menina, rapaz Segure tudo que for conquistado Segure tudo que não for demais Segure o braço do seu namorado Segure a menina, rapaz Segure tudo Segure o amor sem despedida Dando amor e lealdade Pra não terminar a vida No tal do bloco da saudade Segure o pau de cada dia Trabalhando com vontade Segura, segura, segura e não larga Essa tal felicidade A vareja é um defeito Você nunca foi assim Eu também tenho o direito De tocar nem o tamborim Segure tudo Segura Segura, menina, rapaz Segura, menina, rapaz Segura, menina, rapaz Segure tudo que for conquistado Segure tudo que não for demais Segure o braço do seu namorado Segure a menina rapaz Segure tudo que for conquistado Segure tudo que não for demais Segure o braço do seu namorado Segure a menina rapaz Asegura o amor sem despedida Dando amor e lealdade Pra não terminar a vida Anotar no bloco da saudade Asegure o cupom de cada dia Trabalhando com vontade Segura, segura, segura e não larga Essa da felicidade A vareza é um defeito É mesmo, é? É, você nunca foi assim Nem você Eu também tenho o direito De tocar meu tamborim Todo mundo tem direito De tocar seu tamborim Vou tocar o meu também Valeu Prazerção, prazerção Alegria, muito bom